Você tá pensando em trabalhar como motorista de aplicativo e chegou aquele momento importante de escolher o carro para você trabalhar. E qual seria o melhor carro para trabalhar nos aplicativos? E se eu disser pra você que a Uber meio que revelou qual é o melhor carro para se trabalhar nos aplicativos? É sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso vídeo de hoje. Mas eu não posso esquecer de pedir pra você se inscrever no canal, é isso mesmo, se inscreva no canal Uber Diferente, ative o sininho das notificações, deixe aquele like também grandão pra que você venha ajudar o nosso canal, já que a gente tá sempre postando aqui conteúdos relevantes pra você que tá pensando em trabalhar, já trabalha como motorista de aplicativo aqui no nosso Brasilzão, tá certo? De acordo com a Uber, o melhor carro para se trabalhar no aplicativo é o carro econômico, um carro conhecido no nosso Brasilzão. E que carro seria esse, Jacos? De acordo com essa pesquisa da Uber, o carro preferido dos aplicativos, dos motoristas de aplicativo, é o Chevrolet Onix. É isso mesmo, o Chevrolet Onix foi o veículo preferido, tanto dos motoristas, é o veículo que esteve aí com mais rodagem ou mais aparições no aplicativo da Uber, e também acredito que da 99. Se o carro Onix fosse ruim, acredito que ele não estaria aí como um dos favoritos. Acredito também que a maior quantidade de motoristas escolheram esse carro, por ele ser econômico. E eu recomendo esse carro também para você. Acredito que o modelo 2018 pra cima, com câmbios de 6 marchas, vai te ajudar muito bem. Acredito também que muitos motoristas têm gostado muito desse carro, já que ele está no top 1 da Uber, e ficou como referência aí para os motoristas. Se você está pensando em entrar como motorista de aplicativo, acredito que o Onix vai te ajudar. E você, que trabalha como motorista de aplicativo, qual seria o melhor carro? Deixe nos comentários o carro que você utiliza para trabalhar. Fale sobre o Chevrolet Onix, se você teve uma má experiência com esse carro, ou se você tem esse carro e trabalha com ele, e teve uma boa experiência. E se você pensa em alugar o carro, eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vão falar para você o preço dos aluguéis dos carros. Então é isso aí pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe seu like no vídeo, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no canal Vê Diferente. Um forte abraço, fico com Deus e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho